Olá pessoal, finalizando então o nosso módulo cadastro, iremos falar agora sobre a parte de configuração das URAS de atendimento. Então basicamente, como que funciona a configuração das minhas URAS? Como tudo na central Fortix UBX, é bem intuitivo o seu formato de configuração. Ela nos demonstra, ao clicarmos no botão adicionar, essa árvore de atendimento, onde eu consigo desenhar aqui o meu fluxo que eu desejo implementar. Então o primeiro quadradinho, que seria o início da URA, eu clico nele e nessa pop-up que abre eu posso dar um nome para essa URA, o ramal da URA, para que seja feito o acionamento, a chamada interna do asterisk. Quanto tempo máximo de duração do aguardar a interação do cliente na URA terá? Aqui é o valor em segundos, por padrão ela vem com o valor 10, mas dependendo do tamanho da URA, a quantidade de opções que exista nessa URA, eu posso aumentar ou diminuir. Tendo em consideração que quanto mais tempo houver nessa URA, mais tempo ele vai aguardar a interação e mais tempo irá demorar para que seja feito o encaminhamento para a opção escolhida. E também, obviamente, que se eu tenho uma URA extensa com muitas opções de interação, se eu colocar um tempo de 2 segundos, 1 segundo, por exemplo, obviamente não vai ser um tempo suficiente para que o meu cliente decida qual opção ele quer escolher no menu de atendimento. Então, eu tenho que usar de um bom senso para acertar um valor aqui de acordo com a necessidade, de acordo com a configuração dessa URA. Aqui eu consigo apontar qual que é o áudio que vai ser reproduzido, obviamente a ideia da URA justamente é apresentar um menu de opções para o cliente, esse menu ele é vocalizado em um áudio, então eu escolho qual que é o áudio que previamente eu já o importei lá dentro da playlist, nós já falamos em um vídeo anterior sobre isso, então eu vou escolher qual que é o meu áudio. E eu posso colocar um áudio de opção inválida, caso o cliente, por exemplo, se a minha URA só tem as opções 1, 2 e 3 e o cliente me digita uma opção 0 ou 4, por exemplo, aí ele vai reproduzir um áudio de opção inválida, e aí esse cliente vai ter a opção de ouvir o áudio do menu principal novamente e escolher então a opção correta. Ao passo que eu escolho esse áudio, eu posso aumentar a quantidade de repetições dessa URA. E também eu tenho um áudio para o nenhum opção, que também é um ponto de configuração, caso o cliente ouviu o áudio inteiro no menu da URA. E por algum motivo não digitou nenhuma opção, que geralmente você pode colocar na sua URA, os áudios, o áudio principal, como por exemplo, digite um para comercial, dois para suporte, três para financeiro ou aguarde atendimento. Esse ou aguarde atendimento, ele vai se encaixar no nenhum opção. Então, antes do cliente ser encaminhado por nenhum opção, certo? Ele vai ouvir esse áudio para ser informado, por exemplo, aguarde. Dentro de alguns instantes, você será atendido, por exemplo, algo desse tipo, certo? E finalizando, eu tenho duas opções aqui, que seria o detector de máquina, onde, por exemplo, antes de reproduzir o áudio da URA principal e encaminhar o cliente para dentro da sua central, ele checa, por exemplo, se essa ligação é de uma origem de caixa postal, por exemplo, certo? E barra aquela ligação. E o acesso ao ramal, ele vai permitir com que o cliente, logo de cara, ao ele entrar na URA de atendimento, se o cliente souber o ramal que ele deseja falar, de uma pessoa específica, ele digita enquanto está aguardando o ramal, certo? E aí, essa ligação é apontada diretamente para aquele ramal, ok? E aqui nas opções, eu vou fazer os direcionamentos de acordo com a opção escolhida. Então, eu clico dentro da opção que eu desejo, e eu vou dizer o destino para onde vai essa opção que foi acionada. E eu posso colocar um áudio também antes de cada opção dessa ao ser encaminhada. E aqui, novamente, a gente se depara com o grupo de horário, onde eu posso encaminhar as ligações para esta opção e para o destino específico com base em uma regra de horário. Então, por exemplo, digamos que essa opção zero, que seria, digamos, a opção do suporte, digamos assim, de 8 a meio-dia, ele deva ir para a fila do suporte, um exemplo. Mas, por exemplo, de 13 horas até as 15 horas, não tem ninguém no suporte, um exemplo aqui, tá? Que possa atender essa ligação. Então, para que o cliente não fique lá aguardando sem ter ninguém que o atenda, eu já posso encaminhar direto, por exemplo, para a minha fila do saque, dentro do horário que eu determinei aqui. Obviamente, eu preciso linkar um horário. E aí, quando terminar a execução desse horário, ele volta para o destino de full, certo? Então, essa também é uma das formas de encaminhamento das opções com base nas regras de horário. Essa opção script, ela é acionada apenas quando tem alguma configuração específica que venha a ter sido customizada aqui pelo nosso suporte ou pela nossa equipe de implantação, tá? Mas é bem opcional e bem particular mesmo. Para uso de forma geral, ela não precisa ser preenchida com nenhuma variável, com nenhum valor. E o voice e-mail seria o acionamento de um correio de voz. Eu posso também colocar os encaminhamentos para que ele seja direcionado para um correio de voz especificamente, tá? Então, é assim que funciona a configuração da URA. Ela é bem intuitiva. Ao término que você configurou e construiu todo o fluxo dela, você pode clicar em salvar. E além de configurar uma URA, só você pode interligar várias URAs a principal. Digamos que essa seja a principal, mas a opção 1, ela vem a chamar uma sub-URA. Como, por exemplo, um menu suporte, um menu financeiro. E dentro de cada menu desse, eu vou ter outras demais opções para cada setor. Então, você pode criar quantas sub-URAs, interligando elas com o que você desejar, tá? Então, é basicamente como funciona o processo de criação de URA. E a gente se vê logo mais para falarmos na sequência agora sobre o próximo menu, que seria o menu de relatórios. Até mais!